Você sabia que os estágios são como superpoderes para o desenvolvimento acadêmico? Eles são a ponte perfeita entre a teoria aprendida em sala de aula e a experiência prática do mundo real. O estágio obrigatório é uma etapa crucial do curso, obrigatório para os alunos e parte do currículo. Ele permite que os alunos mergulhem no mercado de trabalho e ganhem experiência prática. Por outro lado, temos o estágio não obrigatório, que é opcional e mais flexível. EY. Ele também dá a chance de os alunos conhecerem o mercado de trabalho e adquirirem experiência, mas não é uma parte integrante do curso. Quer saber mais sobre estágios e como eles funcionam? Então passa lá no portal do aluno, SA, e dá uma olhada no regulamento de estágio supervisionado ou no manual de funcionamento do estágio. Resumindo, os estágios são incrivelmente importantes para a jornada de aprendizado. Sejam obrigatórios ou opcionais, cada tipo traz seus próprios benefícios e prepara os alunos de maneira significativa para o mundo profissional.